Eu tenho uma coisa pra te falar, meu amor Será que você vai me compreender? Nosso amor está assim, parece Coisa de guerra, você me fazendo jantar E você me matando, meu coração Tanta coisa pra ti, você só me faz traição Eu tenho uma coisa pra te falar, meu amor Você vai compreender Nosso amor está em jogo Não podemos esquecer É dessa forma que você me trata É dessa forma que você me condena Mi, Mi maior e Fá maior Vamos, Jesus!